Fiquei admirado, quanta gente... Parabéns para vocês por estarem privilegiando este momento tão importante de reunião de forças. E hoje um dia tão especial, em que o país nas suas conturbações, no seu amadurecimento, enfim, manifestações nas ruas e etc. E nós estamos aqui para refletir e nos unirmos em torno da causa do bem. Nos nossos programas de rádio, nós procuramos falar algo que possa ser transformador para a pessoa. Eu tenho a preocupação, quando estou falando no programa de rádio, de dizer algo que possa contribuir para a sua vida. Sobretudo, aquela pessoa que está passando por um sofrimento. Sobretudo, aquela pessoa que está passando por um momento difícil. E quando estou em frente aos equipamentos da rádio, penso como se estivesse no meu consultório, recebendo você para conversarmos. E nesse momento, que estou diante do olhar de cada um de vocês, fiz uma reflexão do que falar, do que dizer, para que estes minutos possam ser minutos transformadores. Para que possamos modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, para que possamos entrar em sintonia com a luz divina. e conquistar a força de Deus para caminharmos em nossa existência. Eu trouxe aqui umas imagens sobre uma área do cérebro que estudo nas universidades. Este estudo que fiz foi na Universidade de São Paulo. onde pude dissecar nas autópsias uma área do cérebro que fica bem no meio do cérebro. Onde nós encontramos a glândula pineal. E você tem uma glândula pineal no meio da sua cabeça. e essa glândula é uma antena capaz de captar vibrações do espectro magnético. e é com essa antena que você tem no meio do seu cérebro que você estabelece as sintonias mentais. como quando você liga o rádio numa estação. Também através do nosso pensamento nós podemos sintonizar a nossa glândula pineal na estação do bem ou na estação dos distúrbios. Nós podemos com isso serenizar o nosso pensamento clarear as ideias ou se a sintonia não for positiva a pineal capta vibrações do plano sombrio dos umbrais e o nosso pensamento se torna confuso agitado atrapalhado então nós vamos passar algumas imagens para esclarecer um pouco aí esta é uma glândula pineal você tem uma dessa no meio da sua cabeça esse exame nem o SUS nem o plano de saúde cobrem cada pessoa tem a glândula pineal de um jeito diferente essa outra já é uma bolinha a anterior parece o caroço de azeitona e a sua como será? não importa importa é o uso que você faz da sua sintonia mental agora se nós cortarmos uma glândula pineal no meio aí nós fizemos esta imagem com o microscópio eletrônico nós vamos encontrar você observa um umas formações crocantes aí na glândula são cristais que nós temos na glândula pineal olha lá só que isso está aumentado milhões de vezes pelo microscópio alguém já te disse alguma vez ou você mesmo já falou que não tem bola de cristal na cabeça tem ó nós temos bolas de cristal na cabeça e não é só uma são muitas então a sensibilidade de cada um de nós é muito grande para sentir o pensamento as emoções do outro seja ele encarnado ou desencarnado conforme a nossa sintonia nós ligamos por esses cristais num plano ou no outro então às vezes vem aquele choro sem motivo aquela tristeza sem razão de ser aquele pensamento intrusivo aquela ideia que recicla na mente da pessoa sem sentido e muitas vezes e esse é um grave problema na população ideias de suicídio nós estamos meus irmãos e minhas irmãs com 20 a cada 25 minutos tem um suicídio aqui no Brasil você pode calcular a responsabilidade de cada um de nós aqui que viemos cultivar o bem e a espiritualidade a caridade e a solidariedade ensinadas por Jesus você pode imaginar a importância de sua atitude de saber ouvir de perdoar de buscar atender ao próximo num país que tem um suicídio a cada 25 minutos todos nós somos dínamos temos esses cristais na cabeça no meio da cabeça pineal um pacotinho de cristais para que possamos sintonizar magneticamente ao plano de luz então nós temos um poder de ligação espiritual superior imenso mas quando acumulamos mágoa no coração ódio rancor quando em casa existem brigas e brigas desarmonia falta de união em torno de vibrações que nos liguem a Deus falta de oração então a glândula pineal capta vibrações perigosas nós somos dínamos poderosos como Jesus disse vós sois deuses podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais Jesus esclareceu que nós temos dentro de nós o poder de Deus por quê? porque nós temos essas estruturas no cérebro que são capazes de captar o magnetismo e através das ondas magnéticas nos ligamos com aquilo que estabelecemos sintonia neste momento em que nós nos unimos numa vibração de luz e paz a nossa glândula pineal vai captar magnetismo das altas esferas espirituais e esse magnetismo captado ele vai interferir no nosso organismo interferir em nossa mente de forma positiva a trazer saúde coragem e força para enfrentarmos os nossos problemas no consultório médico eu tenho uma preocupação muito séria o paciente vem com a expectativa doutor eu quero me curar do problema é uma depressão difícil de tratar um transtorno bipolar uma epilepsia é um reumatismo é um câncer é um distúrbio hormonal uma diabetes um problema de tiroide é uma hipertensão arterial difícil de tratar uma insuficiência cardíaca uma arritmia é uma ansiedade fóbica com medos injustificáveis uma insônia são transtornos obsessivos compulsivos que não deixam a pessoa viver de forma harmônica o dia a dia e tantas desordens as desordens do relacionamento doutor tira esse problema de mim mas é importante meus irmãos e minhas irmãs entender que o motivo de um problema quando a vida nos traz um problema uma pessoa difícil com a qual convivemos no casamento os filhos com problemas de drogas desentendimentos de família problemas financeiros dificuldades orgânicas as mais variadas perdas de entes queridos essas dificuldades elas são chamamentos da vida para o nosso aprimoramento muitas vezes se a medicina apresenta algum recurso para tratar a medicina não tem como tirar de nós muitas vezes a necessidade de passar por dificuldades para o aprimoramento do espírito porque que Deus que é toda bondade deixa nós passarmos por problemas do mesmo jeito o professor coloca as provas para os alunos para que eles desenvolvam a capacidade do aprendizado agora você já imaginou se o professor resolve responder as provas dos alunos pelos alunos então os alunos não vão desenvolver a capacidade porque que Jesus não aparece agora de imediato e cura o problema de todos nós e manda nós passarmos férias numa praia deserta vivendo um grande amor bom né isso vai ficar para depois que nós conquistarmos a luz que virá quando enfrentarmos os nossos problemas com coragem e fé se Deus nos colocou a prova foi para conquistarmos coragem e fé perdão e solidariedade capacidade de trabalho perseverança então quando apresentamos um problema o paciente chega no consultório eu vou dar um remedinho pra ele a minha preocupação maior não é só o remedinho isso é fácil de fazer o diagnóstico e o remédio é fácil foram esses os estudos da faculdade depois 30 anos de medicina fazemos de olhos fechados a grande questão é vem quando nós perguntamos por que Deus está colocando esse problema na minha mão que que a vida quer que eu me transforme em que aspecto em que aspecto a vida deseja que eu me transforme uma vez eu recebi uma paciente que estava com um câncer de fígado já havia passado pelos hospitais pelas quimioterapias e não estava tendo resultado e ela chegou ao consultório com os familiares dizendo doutor eu gostaria que o senhor fizesse uma imposição de mãos com a energia do passe para tirar o tumor do meu fígado e eu disse a ela minha senhora eu não tenho o poder para te curar através do meu magnetismo esse poder vem de Deus mas eu vou lhe perguntar o que na sua vida foi tão difícil e que gerou esse câncer e ela disse doutor na minha vida o que foi mais difícil foi a relação com meu marido porque quando eu era jovem e trabalhava e me casei e ele disse você não vai mais trabalhar vai ficar em casa e eu aceitei trabalhava em casa o dia todo e de final de semana e do domingo todos assistindo com a família que ele chamava a corrida de automóvel o Silvio Santos o Faustão comeram todo macarrão e todo frango e eu ficava lavando o prato na cozinha e eu pedia para ele eu gostaria de passear um pouco e ele dizia trabalhei a semana inteira agora vou ficar em casa descansando e ela me disse doutor esse câncer é uma vingança contra meu marido porque ele me fez isso a vida toda e eu disse a ela minha senhora não vai ser o passe que vai curar o seu câncer mas o seu perdão porque esse câncer não é um tumor no seu fígado é uma mágoa em seu coração e quando você ou quando a senhora transformar essa mágoa em perdão em fonte de amor e perdão então iniciará sua cura porque uma moléstia vem para transformar sentimentos transformar o ódio e a mágoa em perdão transformar a descrença em fé abrir os horizontes de nossa mente então meus irmãos e minhas irmãs muitas pessoas chegam no meu consultório pedindo que eu cure a doença delas e eu fiquei pensando puxa como seria importante eu falar para as pessoas que curar a doença não é o primeiro foco o primeiro foco é perguntar o que que essa doença o que esse problema quer de mim o que que Deus quer que eu transforme dentro de mim dos meus sentimentos isso é o mais importante e quando a pessoa chega ao consultório com este preparo de entendimento é muito mais fácil lidar com os problemas a pessoa suporta mais tem mais resultado com os medicamentos meus irmãos e minhas irmãs é muito importante que nós tenhamos confiança em Deus saber que se Deus nos colocou na situação que estamos se Deus nos colocou junto as pessoas com as quais estamos é porque nós estamos precisando viver o que estamos vivendo e a partir desse momento em que nós aceitamos o que Deus nos deu como lição de vida nós iniciamos a transformação meus irmãos e minhas irmãs uma coisa é querer ser Deus querer ser Deus é querer que tudo aconteça de acordo com a sua vontade e se não acontece do jeito que você queria aí você fica nervoso e grita não digo vocês que são pessoas de luz é mais o pessoal que não veio num evento então você sabe que o coração se forma 21 dias depois da lua de mel aqui o pessoal sabe o que é lua de mel não que eu fui dar aula na universidade eles não sabiam o que é lua de mel 21 dias depois que virou os olhos olha o pessoal conhece nasce o coração bem pequenininho mas completo e você sabe que quando nasce o coração no coração nasce de uma área do embrião que é o primeiro arco branquial de lá brota o coração de onde brota o coração brotam as mãos por isso que estender a mão é estender o coração você já sentiu o coração na mão? é uma lembrança inconsciente da fase do embrião outra estrutura que nasce do primeiro arco branquial é a boca já sentiu o coração sair pela boca? é porque vem da mesma área então um beijo é doação do coração então quando vocês bateram essas palmas eu senti assim como os corações vibrantes de vocês vibrando carinho e amor isso é tão importante na vida nada na vida vale a pena se não aprendermos a amar o que adianta sofrer uma doença sofrer um problema se nós não usamos isso para aprimorarmos a nossa capacidade de amar então nós vamos ficar mergulhados no problema se não extrairmos daquele problema fonte de inspiração de Deus aproximação com Deus para nos tornarmos mais capazes de amar e perdoar sem perdão não há convivência então nós temos um outro conceito ao invés de querer ser Deus é querer estar com Deus querer estar com Deus acalma a pessoa e liberta a mente para que a pessoa possa compreender e encontrar o caminho certo existe uma passagem no livro Boa Nova de psicografia do Chico Xavier do irmão X chamado Joana de Cusa Joana era prefeito era esposa do prefeito de Antipas uma cidade e ela ficava indignada porque ele era corrupto naquela época há dois mil anos havia corrupção e ela ficava indignada porque ela ouvira falar das palavras de amor e justiça social trazidas por Jesus mas não era só isso dentro de casa ele era durão ruim ruim com os filhos ruim com ela e ela falou puxa o que eu faço vou brigar com ele mas ele é durão naquela época existiam homens assim e ela foi conversar com Jesus Cristo que só conversando com Jesus Cristo nessas horas e aí Jesus disse para ela ouça bem o que eu vou falar Jesus disse para ela na hora da crise silencia para você elevar o pensamento a Deus e receber uma inspiração e essa inspiração luminosa que você receber vai permitir com que você diga o verbo doce ou enérgico conforme a situação então na hora isso é de Jesus gente é para aplaudir mesmo é de nosso Senhor meu irmão e minha irmã na hora que a crise se instala em sua casa em que surge discussão e gritaria lembre-se que Jesus explicou para Joana silencie não entre na briga entre em oração mental e espere um momento em que a espiritualidade ouvindo as suas preces vai saber colocar na sua boca a palavra que você tem que falar nos seus gestos a atitude que você tem que tomar para levar a situação ao termo da harmonia meus irmãos e minhas irmãs vamos fazer de nossos lares pontos de luz num Brasil tão necessitado destes pontos de luz vamos levar para as escolas vamos levar para o nosso trabalho vamos lidar com as nossas crianças desde cedo ensinando espiritualidade calcada no amor no perdão na paz na harmonia na serenidade para que não entremos nas síndromes de agitação mental próprias das obsessões espirituais que fazem com que nós percamos o controle de nós mesmos todos nós nós temos nós temos essa sensibilidade no cérebro e se nós não tomamos conta dessa sensibilidade direcionando a nossa sintonia para o bem então o alheio toma conta e nós perdemos o controle e entramos em situações difíceis de desordem e de sofrimento vamos nesse maravilhoso encontro unir os nossos corações na luz da paz e do amor elevarmos o nosso pensamento a nosso senhor lembrando quando Jesus erguendo aos olhos aos céus chamou a Deus de pai de um bom pai nossa sociedade carece de bons pais não vocês que são iluminados já são bons o bom pai coloca o filho para caminhar no mundo com as suas próprias pernas e lhe dá amparo a mãe acolhe no berço o pai coloca no mundo e Deus é o pai porque coloca a pessoa para caminhar no mundo sem deixar de lhe dar amparo agora Jesus conjuga Jesus diz que para chegar a Deus precisamos conjugar o pronome nosso pai nosso ninguém chega a Deus sem nos compreendermos como irmãos uns dos outros só chegamos a Deus conjugando o pronome nosso e Jesus disse que Deus está nos céus na época de Jesus o céu era a região por onde pairavam as nuvens a geografia da época era essa o céu é onde por onde pairam as nuvens uma vez uma senhora me disse doutor Sérgio o senhor voa de avião como é que é por cima das nuvens então o céu na época de Jesus era a atmosfera que nós respiramos quando Jesus disse pai que está nos céus ele quis dizer que está no ar que respiramos não quis dizer que está no céu distante astronômico porque não se conhecia astronomia quis dizer que estava no ar que respiramos na atmosfera que nos cerca então quando nós dizemos pai nosso que está nos céus significa que Deus está entrando em nosso peito vamos respirar fundo através do ar nós absorvemos o austo divino de Deus e nos momentos de ansiedade em que a respiração se torna ofegante mas ainda Deus está presente dentro de nós e aí Jesus nos ensina um decreto porque nós precisamos saber fazer escolhas e nós decretamos que seja santificado o nome de Deus porque nós não queremos a miséria e a dor nós não queremos os desentendimentos não queremos a guerra não queremos a sombra nós queremos a luz de Deus e nós dizemos que seja santificado o nome de Deus e nós pedimos que o reino de Deus venha até nós não a sombra mas o reino de Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino nós decretamos isso nós afirmamos e se os nossos problemas vieram porque nós não soubemos nos conduzir nós vamos dizer que seja feita a vontade de Deus que a tua vontade seja feita porque Deus traz a vontade da harmonia e da paz a vontade que rege todo o universo a vontade da terra a vontade dos céus de todo o universo e a mesma vontade de paz e de harmonia e uma vez decretado isso nós vamos pedir o pão nosso de cada dia o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma mas nós não vamos jogar cinzas no pão reclamando da vida porque reclamar é jogar cinzas no pão nós vamos agradecer as dificuldades que alimentam a nossa paciência a nossa fé e nossa perseverança o alimento da alma a pessoa difícil o problema difícil o pão nosso de cada dia também o remédio também o alimento para o corpo também a saúde nos dai hoje e aí com esta força nós caminhamos na estrada no caminho da verdade e da vida mas o nosso coração pesa pesa de mágoa de más águas que acumulamos no coração senhor liberta o meu coração das más águas das mágoas torna o meu coração um cálice dourado a receber a tua luz me ensina a perdoar aquele que me ofendeu liberta o meu coração e o meu coração iluminado por tua luz me faz sentir leve e vou caminhando no caminho da verdade e da vida mas ainda assim a minha cabeça pesa por tudo o que fiz e não deveria ter feito ou por tudo o que deveria ter feito e não fiz as minhas culpas senhor perdoai as minhas faltas e com a misericórdia divina posso portanto recomeçar como tudo na natureza recomeça senhor eu quero também recomeçar perdoa as minhas faltas e me permita recomeçar e nesse instante a minha mente é iluminada e assim eu caminho leve na estrada da verdade da vida e peço senhor não me deixe cair nas tentações de minhas ilusões me desviando dessa estrada não me deixe cair no mal porque a vida é uma estrada incrustada de milagres que eu posso enxergar os milagres que estão à beira de minha caminhada tua presença luminosa tua gloriosa presença nos instantes difíceis do anonimato das alfinetadas do dia a dia e de meus sofrimentos senhor esteja conosco nos iluminai a todos e assim os nossos lares e também as ruas e o país e todas as cidades do mundo e todos os países e que no nosso planeta haja paz harmonia e amor a partir de nossa atitude de cada um de nós de nossa atitude anônima que Deus vê Deus vê a todos nós e aguarda de cada um aquela atitude de paz e de amor na intimidade de nossa história que Deus nos abençoe e faça desse momento um momento de cura representando a cura transformadora de nossos sentimentos que nós possamos no final de todo esse expediente de hoje ao transitar por essas portas fazer como Paulo o apóstolo passando as portas de Damasco depois de ter avistado Jesus transformado ele que se tornou o maior dos apóstolos que nós possamos ser na nossa pequenez também apóstolos do senhor com atitudes renovadas no bem na paz e no amor que Deus nos abençoe que Deus te abençoe e no amor Obrigado.